Olá! Continuando com a nossa arte de viver, hoje vamos para o seguinte capítulo. Seja um cidadão do mundo. Não podemos buscar nosso bem maior sem necessariamente promover ao mesmo tempo o bem dos outros. Lembrem daquilo que sempre falamos, que se diz na voz de silêncio. O maior mal do mundo, a causa de todos os outros males, são a heresia da separatividade. Acharmos que podemos ganhar mesmo quando todos perdem. Acharmos que podemos ter vantagens mesmo quando todos os outros se afundam no sofrimento. Isso é um nome para o nosso tão popular egoísmo, que está por trás de todos os males do mundo. Pode procurá-los que você vai achar. Uma vida que se limita a interesses pessoais não pode ser submetida a qualquer avaliação respeitável. Ou seja, não é uma vida respeitável. Procurar o melhor em nós significa zelar ativamente pelo bem-estar dos outros seres humanos. Lembrem do exemplo que sempre dou da subida da pirâmide. Se estamos todos nos dirigindo ao único ponto, que é a plenitude da condição humana, à medida que subimos, estamos mais próximos, mais unidos, mais solidários. Se estamos nos afastando dos demais, é sinal de que estamos descendo a pirâmide e não subindo. E é uma realidade geométrica contra fatos, não argumentos. Nosso contrato humano não se restringe a poucas pessoas a quem nossos interesses estão mais intimamente ligados. Ou as pessoas mais proeminentes, ricas ou de educação aprimorada. Mas abrange toda a imensa irmandade humana. Ou seja, nosso contrato com a natureza, o que viemos fazer aqui, aquilo para o qual fomos mandados ao mundo, não compreende poupar só aqueles que, por alguma razão muito duvidosa, escolhemos para terem algum valor na nossa vida. E os outros foram todos excluídos sem ter nenhuma oportunidade. Nosso contrato com a natureza humana implica em comprometer-se para estar cada vez mais, transferindo toda a humanidade para dentro do nosso coração. Mais longe que nós possamos chegar nisso, significa subimos mais a pirâmide em direção ao ápice. Veja a si mesmo como cidadão de uma comunidade mundial e aja de acordo com isso. Eu sou um ser cuja pátria é a humanidade. Pensem nesse respeito e como isso revolucionaria muitos dos nossos egoísmos, muitas das nossas pretensões, a competição, a inveja e tantas outras coisas que só travam e prejudicam a nossa caminhada em direção à realização de nós mesmos, a felicidade que é tanto aspiramos, a felicidade humana. Um abraço a todos e boa reflexão. Um abraço a todos e boa reflexão. Um abraço a todos e boa sensação.